Ah, o Homem-Aranha tinha um big mega problema! O Hulk estava preso dentro de um trainer e o outro grandão entrou aqui. Ele era meio que impossível. Hulk está com muita raiva, Hulk bateu a cabeça no teto. O Hulk estava com muita raiva, então o Homem-Aranha teve uma mega e per vantagem em pegar uma bazuca e tentar dar um tiro no grandalhão para ver se tudo aquilo... Homem-Aranha, não! Homem-Aranha, para! Não, Homem-Aranha, por favor! Ah, deu certo! O grandalhão foi desentupido lá de dentro, né, grandão? Muito obrigado, Aranha! Você salvou a minha vida! Hulk ter um em 97 e não cabia para esse trailer! Apareceu do nada uma garota verde chamada Shiluki! Oi, Shiluki! E aí, galera? Tudo bem com vocês? Oi, amorzinho! Como é que você está? O que eu estou fazendo? Tudo bem? Nós estamos participando de uma disputa entre o trailer! A gente adora apostas, principalmente eu contra o Hulk! Shiluki, a disputa? Não, não, não! Mas, pera, eu acho que eu tive uma ideia muito melhor do que essas suas disputas aí! Ah, qual? Qual? Olha só, olha só, olha só! Eu tenho um desafio para vocês dois! Para você, grandão, e para você! Aham! Ela tinha aparecido com um mega desafio! Qual desafio seria? Ah, Shiluki parecia estar com algum plano contra os dois! Vamos ver o que ela vai colocar no meio deles! Shiluki, qual que é o seu plano? O que eu tenho é quem consegue derrotar o trem, Thomas! Eu só quero ver! É lógico que sou eu, Hulk, ser muito fortão! Não, não é lógico que sou eu! Olha, eu não queria falar nada não, mas eu acho que quem vai vencer é... Ah, não sei, não sei! Ela está em conta, grandalhão! Eu adoro uma disputa! Então, você vai comer poeira contra o Thomas o trem! Ela deve ser Libra, por isso não sabe o que quer! Olha só, minha aranha, vem aqui nesse lugar aqui com o autóctono! Para a gente poder apostar em uma porradaria! E quem ganhar? Vai, primeiro dirigindo até o Thomas! Olha só, eles resolveram apostar! Eles resolveram apostar em um super duelo entre o Homem-Aranha e o Hulk! Quem vai ganhar essa porradaria? Vem, grandalhão! Vem, grandalhão! Cai pra dentro, aranha! Vem, shimalau, shimalau! Vai, vai! E eles viram que isso não iria dar em nada e eles resolveram ir diretamente para o Thomas o trem e o Homem-Aranha cedeu e deixou o Hulk dirigir. Pode dirigir, grandalhão! Yes! Hulk adorar dirigir veículo! Entra aí, aranha! Entra aí! Ai, não! O Hulk era muito ruim de roda, de volante! E ele pegou um carro dois lugares. Como que os três iriam entrar? O Homem-Aranha foi até a rua para encontrar um carro de quatro! Aranha! O Hulk encontrou um carro de quatro lugares e eles resolveram entrar. O Homem-Aranha foi na frente e o Hulk foi atrás. E eles foram diretamente para o trilho do Hyper Mega Thomas! Yes! Vambora! Yuki! Eles tinham acabado de chegar por uma montanha! O Hulk tinha cada maneira de dirigir! Oh! Oh! Rosa! Cuidado, Hulk! Oh! Ah! O grandalhão é muito ruim! Ele explodiu o nosso carro e agora a gente teria que subir com teias até ali. Mas espera aí! Só o Homem-Aranha tem teia, né, galera? Deixa o like, então, para você ter teia na vida real também. 3, 2, 1 e... Se isso se tornar realidade, você está muito bem lascado. Homem-Aranha, sorteio na porcaria! A minha tem é o máximo, porque eu já estou no trilho, grandalhão! E agora é só esperar o Mega Hyper Thomas para ver se quem é forte contra ele. O Homem-Aranha ou o Hulk? O que a gente menos esperava é que Ash-Hulk estava em um plano com o Thomas-O-Trem. Bem que eu desconfiava desde o começo. Vamos ver o que eles estão falando. Ah, eu fiz o plano todo certinho! Eu atraí aqueles dois bobões para cá! É! Oh! Graças a Deus você atraiu o Hulk e o Homem-Aranha! Agora, eu, Thomas.exe, vou devorar o bolo deles e digerir como bosta! Bosta no esgoto! E é isso aí! Hulk, Hulk! Olha lá! Aranha! Thomas, o Thomas! Olha! Ele capotou o Hulk! Ele está fazendo flexão! Cadê Ash-Hulk, hein, Hulk? Grandalhão! Ela deve estar lá embaixo da ponte, né? Eu não sei, Homem-Aranha! Vou te esmagar! Agora vamos ver o Hulk contra o Thomas-O-Trem. Quase que o Hulk pula para fora! Ai, ai, eu vou te esmagar! Grandalhão, você não foi muito bem contra o Tominho! Cuidado! Ai, 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 droga! Eu pulei da ponte sem querer! Eu vou te devorar, Hulk! Não, não vá! Você não devorar o Hulk! O Hulk não deixa... Ai, ai, ai! Pronto, pronto! Ai, deixa eu correr desse Toma do Trem porque ele está devorando o Hulk! Ah, aquela bagunça estava demais! E o Homem-Aranha estava pensando em uma maneira de derrotar o Thomas quando ele viesse para cima dele! Agora é a hora do Homem-Aranha para derrotar o Thomas! Quem você acha que veste? O Homem-Aranha ou o Thomas? Vem, Tominhas! Vem aqui que você vai... Eu não te pego, Homem-Aranha! Mua! Ai, ai, ai! Pode vir! Toma, perdeu! Toma! Ai, ai, eu não consegui... Ai, ele vai voltar, ele vai voltar! Ai, ele me macetou... Ai, 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 não consegui! Vamos lá, mais uma tentativa para o Homem-Aranha e mais uma para o Hulk! Venha, Thomas! Vamos ver se eu sou forte contra você! É o trem, é o trem! Toma! Ai, ai, eu não consegui! Então eu já sei! Eu vou... Então o Homem-Aranha pensou em juntar as forças com o Grandalhão para os dois acabarem com o Thomas! Homem-Aranha! Oi, Hulk! Como nós vamos fazer? Vamos pensar! A hora que o trem vir, a gente pode... Atirar nele? Tipo, com uma bazuca? Eu acho uma boa ideia! Eu tenho uma bazuca aqui, ó! Ó, eu também tenho! Então a gente pode esperar esse trem maléfico vir, e a hora que ele chegar, nós damos uma bombada nele! Então vem, trem maldito, vem! Vamos lá, vamos lá que tá em sete minutos! Ele tava vindo... Ele tava vindo muito devagar! Eu vou devorar vocês! Toma! 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 Você é o amigo Hulk! Homem-Aranha, olha ali! Ai, 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 pronto! Homem-Aranha voltou completamente, e eles viram que o Thomas foi derrotado! Mas pera aí, quem estava por trás daquilo tudo? Eles resolveram espionar no meio do Thomas pra ver se eles encontraram... Mulher Hulk, eu vi a mulher Hulk, eu vi a mulher Hulk! Cadê? Você viu ela, ó, meu grandalhão? Cadê ela? Não, sobre-se-se, meu amigo! Meu melhor amigo! O que fizeram com você? Meu Deus! Ela estava enganando os dois! Cadê ela? Toma aqui, sua maluca! A minha Hulk! Eu vou fugir de vocês! Adeus, adeus! Eu vou pular de minha cara! Não! Ela estava planejando contra nós dois, grandalhão! Ela tentou colocar um contra o outro! Mas que vacilona! Muito vacilona! Mas pelo menos a amizade sempre fortalecida! E nós estamos em paz! E eu sou o melhor amigo do Hulk! Ao infinito! E além do Bang Jump! E o Bang Jump! Uhul! É isso, galera! Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo! Tchau!